E aí pessoal, beleza? O Elio trazendo mais um vídeo, pessoal, nesse vídeo que eu vou trazer algumas informações sobre esse SSD aqui que eu comprei do Aliexpress, beleza pessoal? Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, se eu vou falar pra vocês se eu fui taxado ou não, o tempo que demorou, tá bom? É o valor que eu paguei hoje também e vou mostrar alguns testes na tela, porém esses testes, pessoal, eu vou fazer com aqueles adaptador pequenininhos, sabe? Então pode ser que a velocidade não seja aquilo mesmo. Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem, olha como é que ele é, eu peguei um de 120GB, tá bom, pessoal? Muito bom mesmo, como vocês podem ver, é isso daqui, como vocês podem ver, ó, bem simplesinho, ó, não tem muito segredo, tá bom, pessoal? Enfim, é o que eu vou falar pra vocês, eu não fui taxado, tá bom, pessoal? Não fui taxado, certo? E chegou muito rápido. Eu comprei dia 14 do 10 de 2021 e chegou dia 28 do 10 de 2021, então demorou 14 dias pra chegar, pessoal, 14 dias, chegou muito rápido mesmo. E, pessoal, o valor que eu paguei hoje foi 91,76, foi R$91,76, tá bom? E, no caso, eu vou mostrar os testes aí na tela, então fica aí com os testes aí, se ele é bom, se ele tá funcionando certinho, tá bom, pessoal? E é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui. Até a próxima, fui!